Já se ouve o tambor na ilha de Marajó Hoje é noite de Luanda no terreiro de Timbó Foi Luanda Sua terra, seu amor, no Batuqueixe O seu canto pra Xangô Caô, 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 Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, 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 Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Padimó, preto, velho e feiticeiro Muito sofreu no tempo do cativeiro Sofreu seu povo na fazenda do senhor Mas cantou a liberdade com seu canto pra Xangô Caô, Caô, Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, Caô, Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Já se ouve o tambor na ilha de Marajó Hoje é noite de Luanda, no terreiro de Timbor Foi Luanda Foi Luanda Sua terra, seu amor, no Batuqueixe O seu canto pra Xangô Caô, 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 Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, Caô, Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Padimó, preto, velho e feiticeiro Muito sofreu no tempo do cativeiro Sofreu seu povo na fazenda do senhor Mas cantou a liberdade com seu canto pra Xangô Caô, Caô, Caô Caô, Caô, Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, Caô, Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, 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 Caô Sarapá, seu alatim, Sarapá, seu atocão Caô, 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 Caô Ai, 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 beleza Ai, 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 chaga-me nesta beleza Ai, 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 beleza Ai, 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 chaga-me nesta beleza Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Quando o limão fica tos, quando o açúcar marca E o fogo vira gelo, deixarei de te amar Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Quando o limão fica tos, quando o açúcar marca E o fogo vira gelo, deixarei de te amar Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Ai, Tereza, no mundo vale quem tem Se você não dá bola, porque você tem alguém Quando o limão fica tos, quando o açúcar marca E o fogo vira gelo, deixarei de te amar Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Ai, 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 Tereza Ai, 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 Tereza Ai, 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 já acabei nesta Tereza Fala, cafá Cibola G Hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Samba filho desta vida Samba homem com mulher Tem roda de capoeira Você não para em pé Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Samba quente a linha dura Quem conhece leva fé Karate bate ali Capoeira ponta pé Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer No sorriso da cuica Na pagada do sudão Vai um moço na viola Leva o povo no restão Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Samba filho desta mista Samba homem com mulher Em roda de capoeira Você não para em pé Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Samba quente a linha dura Quem conhece leva fé Karate bate a dedo Capoeira ponta pé Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer E mais hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer No sorriso da cuica Na pagada do sudão Vai um moço na viola Leva o povo no refrão Mas hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer E mais hoje tem para um moleque Só no samba quem não quer Mandei carta para Bahia Para minha cidade natal Pedindo a ti Que mandasse o meu berimbau 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 Mau de fazer berimbau Berimbau Mau de fazer berimbau Mau de fazer berimbau Tomei a tensa mamãe Despedido mestre viva Onde está bem alto mar E tem falta do biriba 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 que te refaz Onde faze berimbau Biriba, biriba, biriba é pau Onde faze berimbau Onde faze berimbau Na ladeira do jurego Tem um capoeira legal Foi ele que ensinou A tocar o biriba Biriba, 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 biriba é pau Para de fazer berimbau Capoeira, biriba, 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 iriba, 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 PAU DE FAZER BERIMBAU 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 Abre o seu portão de aroanda O mar fecha o espaço dos outros O que, o que, o bambutei, caboto Seu pena ver que chegou O que, o que, o bambutei, caboto Seu pena ver que chegou Pede pra desce toda a nascença Pô por a fonte, rio e cascata O que, o que, o bambutei, caboto Seu pena ver que na mata O que, o que, o bambutei, caboto Seu pena ver que na mata Abre o seu portão de aroanda O mar fecha o espaço dos outros O que, o que, o bambutei, caboto Seu pena ver que chegou O que, o bambutei, caboto Seu pena ver que chegou O balança que ele vem O balança que ele vem Balança, balança, balança a folha da roseira Balança, balança que ele vem Oi, balança, balança que ele vem Oi, balança, balança que ele vem Oi, balança, balança que ele vem Balança o povo do terreiro Balança, balança a luta com a dinheiro Balança, balança, balança a folha da mangueira Balança, balança, balança a folha da roseira Balança, balança que ele vem A lua cheia traz seu brilho fascinante Mesmo assim não é bastante pra esquecer um lindo olhar Velha é pior, também sofre a mesma sorte Pois seu braço não é forte pra meu pranto suportar Ai quem me dera ela estivesse aqui agora Ela de mim não chora, diz que não vai mais voltar Esta saudade tão malvada da madeira Diz que tem a vida inteira pra poder me lamentar Que me faz chorar é saudade dela Saudade dela que me faz chorar O que me faz chorar é a saudade dela Saudade dela é o que me faz chorar A lua cheia traz seu brilho fascinante Mesmo assim não é bastante Pra esquecer um lindo olhar Velha pior, também sofre a mesma sorte Pois seu braço não é forte Pra meu pranto suportar Ai quem me dera ela estivesse aqui agora Ela de mim não chora, diz que não vai mais voltar Esta saudade tão malvada, tão matreira Diz que tem a vida inteira pra poder me lamentar O que me faz chorar é a saudade dela Que me faz chorar Que me faz chorar é a saudade dela Saudade dela Que me faz chorar Que me faz chorar é a saudade dela Saudade dela Que me faz chorar Que me faz chorar é a saudade dela Saudade dela Que me faz chorar Que me faz chorar é a saudade dela Ô meu compadre Zé Maria Fala meu compadre Afonso Ô você fala tanto em Matete Eu tô com esse cavaco aqui O Matete não sabe O que é Matete? Matete isso aí meu irmãozinho Saca só Ei Matete Trouxe bom pra se comer Matete Ei Matete Trouxe bom pra se comer Fui chamado pra ir no pagode Na casa de um amigo meu Fui chamado pra ir no pagode Na casa de um amigo meu Costela de porco rolava Na colher só dava eu Costela de porco rolava Na colher só dava eu Matete Ei Matete Trouxe bom pra se comer Matete Ei Matete Trouxe bom pra se comer Mataram quatorze de cerro Quatorze cabrito Mataram leitão Mataram quatorze de cerro Quatorze cabrito Mataram leitão Compraram bastante linguiça Pra dar gosto no feijão Matete Compraram bastante linguiça Pra dar gosto no feijão Ei Matete Trouxe bom pra se comer Matete Matete Trouxe bom pra se comer Foi chamado pra ir no pagode Na casa de um amigo meu Foi chamado pra ir no pagode Na casa de um amigo meu Costela de porco rolava Na colher só dava eu Puxela de porco rolava Na colher só dava eu Matete Matete Trouxe bom pra se comer Matete Matete Trouxe bom pra se comer Mataram quatorze de cerro Quatorze cabrito Mataram leitão Mataram quatorze de cerro Quatorze cabrito Mataram leitão Compraram bastante linguiça Pra dar gosto no feijão Matete Compraram bastante linguiça Pra dar gosto no feijão Ei Matete Trouxe bom pra se comer Matete E Matete Trouxe bom pra se comer Matete E Matete Trouxe bom pra se comer Matete E Matete Trouxe bom pra se comer Matete Trouxe bom pra se comer E Matete Trouxe bom pra se comer Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu quadro Vou me vencer na magia No terreiro da tia Eu vou lá pra falar com meu santo Pra tirar o encanto que alguém me voltar Não me importo de entrar na fogueira E dançar noite inteira no seu canto Essa gente que bota buama Pra cima de bamba Não pode ter cana Eu sou filho do seu tiratema E danço na temba do seu peramar Mas eu vou lá Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu patoá Vou me vencer na magia No terreiro da tia Mas eu vou lá Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu patoá Vou me vencer na magia No terreiro da tia Eu vou lá pra falar com meu santo Pra tirar o encanto que alguém me botar Não me importo de entrar na fogueira E dançar noite inteira no seu cantoá Mas eu vou lá Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu patoá Vou me vencer na magia No terreiro da tia Mas eu vou lá Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu patoá Vou me vencer na magia No terreiro da tia Essa gente que bota muamba Da cima de bamba Não pode pegar Eu sou filho do seu tiratema E danço na temba do seu peramar Mas eu vou lá Eu vou à Bahia, eu vou Vou levar meu patoá Vou me vencer na magia No terreiro da tia Vou me vencer na magia No terreiro da tia Vou me vencer na magia No terreiro da minha Ai, ai, ai No esturo da boiada Meu garrote lá se foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai No esturo da boiada Meu garrote lá se foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai No esturo da boiada Meu garrote lá se foi A noite estava escura Quando a boiada estourou Meu garrote, coitadinho No meio da boiada Ela se engrenhou Na imensidão da noite Meu garrote se acabou Ai, ai, ai Ai, ai, ai No esturo da boiada Meu garrote lá se foi Ai, ai, ai Ai, ai, ai No esturo da boiada Meu garrote lá se foi Chuvia e esprovechava Na caatinga do sertão A boiada assustada A boiada assustada Corria sem ter direção Deixando o pobre garrote No esturo da boiada No esturo da boiada Meu garrote lá se foi Ai, ai, ai No estombo da goiada, meu garrote laçou A noite estava escura, quando a goiada estourou Meu garrote, coitadinho, no meio da goiada se embrenhou Na imensidão da noite, meu garrote se acabou Oh! 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 TTT Cambalho Preto velho foi menino e também já candiou Preto velho foi cabelo na fazenda do senhor TTT Cambalho TTT Cambalho Preto velho foi menino na fazenda do senhor Preto velho foi cabelo, foi artes e domador TTT Cambalho TTT Cambalho Preto velho tá bebendo, mas nunca cambalhou Bebe um copo, pega um leito, não faz outro tambor TTT Cambalho TTT Cambalho TTT Cambalho TTT Cambalho Preto velho foi menino e também já candiou Preto velho foi cabelo na fazenda do senhor TTT Cambalho TTT Cambalho TTT Cambalho TTT Cambalho Preto velho foi menino na fazenda do senhor TTT Cambalho Perdoa, amor Eu não queria lhe magoar Você sabia que eu Gostava da noite do samba Que era poeta vadio Quem diz que a vida é boa Se a gente gasta tempo sem pensar Quem diz que a vida é boa Se a gente gasta tempo sem pensar Um dia a mais Quem sabe pode ser um dia mesmo Sofri demais E a vida me matou de desengano Perdoa, amor Você tem que aceitar este meu jeito Entende, amor Não há ninguém no mundo sem defeito Entende, amor Não há ninguém no mundo sem defeito Perdoa, amor Eu não queria lhe magoar Você sabia que eu Gostava da noite do samba Que era poeta vadio Quem diz que a vida é boa Se a gente gasta tempo sem pensar Quem diz que a vida é boa Se a gente gasta tempo sem pensar Um dia a mais Um dia a mais Quem sabe pode ser um dia mesmo Sofri demais E a vida me matou de desengano E a vida me matou de desengano Perdoa, amor Você tem que aceitar este meu jeito Entende, amor Não há ninguém no mundo sem defeito Entende, amor Não há ninguém no mundo sem defeito Entende, amor Não há ninguém no mundo sem defeito Entende, amor